Parada cardíaca e respiratória, a vítima. Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Letra B. Conversa com naturalidade, mas ofegantemente. Letra C. Está consciente, mas se debate. Letra D. Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Essa é a alternativa correta em uma parada cardíaca e respiratória. Vamos à próxima questão. Questão 2. Para realizar reanimação cardiopulmonar, deve-se. Letra A. Colocar a vítima com as costas ao chão. Liberar vias respiratórias, realizar respiração certifica e compressões ao tórax. Letra B. Transportar a vítima antes de qualquer ação. Letra C. Manter a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional. E a letra D. Colocar a vítima de bruxos e massagear as costas. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra A. Colocar a vítima com as costas no chão, ao chão. Liberar vias respiratórias, realizar respiração certifica e compressões ao tórax. Essa é a alternativa correta. Veja que é a alternativa mais completa. Das quatro, ela é a mais completa. No caso de alguma dúvida, de marcar uma alternativa, se ela estiver se repetindo, às vezes se repetindo como está aqui se repetindo nessas alternativas, então marque a alternativa mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 3. A omissão de socorro nos acidentes, nas estradas. Letra A. Se estiver com pressa, siga em frente. O socorro logo chegará. Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Letra C. Se o seu veículo estiver transportando criança, você não deve socorrer. E a letra D. Se não foi você o causador, não precisa ajudar, pois você não é responsável. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Isso aqui na omissão de socorro nos acidentes, nas estradas. Vamos à próxima questão. Questão 4. Os princípios básicos de prevenção de acidentes são Letra A. Imprudência ao volante Letra B. Transitar E O. Programa A Letra C. Ver, pensar e agir E letra D. Conhecimento básico de trânsito Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Ver, pensar e agir São os princípios básicos da prevenção de acidentes. Vamos à próxima questão. Questão 5. Ao prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque, é correto Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Letra B. Mantenha a vítima em pé para não perder o controle da situação. Letra C. Se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima. Letra D. Fazer massagem cardíaca. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Essa é a alternativa correta. Ao prestar um atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque. Estado de choque. Vamos à próxima questão. Questão 6. Em determinado ponto de sua viagem, um motorista prepara-se, depara-se, perdão, depara-se com uma capotagem, que acabará de acontecer. Que acabará de acontecer. Neste caso, deve-se. Primeiro, garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar o socorro. Segundo, remover a vítima do veículo. Terceiro, informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. É correto que consta em... A alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Primeiro e terceiro. Primeiro. Está correto. Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro. Está correto. A segunda está errada. Remover as vítimas do veículo. Está errado. Não devemos remover as vítimas do veículo. Agora, a terceira está correta. Informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. Está correto. Vamos à próxima questão. Questão 7. Um motociclista sofre um acidente em uma via urbana ao tentar ultrapassar pela direita um caminhão em uma curva. Enquanto espera-se socorro, o motorista do caminhão deve... Primeiro. Evitar movimentar a vítima. Segundo. Retirar o capacete da vítima. Terceiro. Retirar a vítima da pista, colocando-a na calçada. É correto. Que consta apenas em... Letra A. Primeiro e segundo. Letra B. Segundo e terceiro. Letra C. Primeiro. E letra D. Segundo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Primeiro. Somente é correto o primeiro item. Evitar movimentar a vítima. Isso está correto. Agora, retirar o capacete da vítima é incorreto. Não se deve retirar o capacete. Nem também retirar a vítima da pista, colocando-o na calçada. A gente está incorreto aqui. Vamos à próxima questão. Questão 8. Ao cair da bicicleta... Um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto. O atendimento mais adequado de primeiros socorros à vítima, com suspeita de fratura na coluna vertebral do pescoço é... Letra A. Jamais movimentar a vítima e chamar socorro médico. Letra B. Deitá-lo de barriga para baixo. Letra C. Deitá-lo de lado. E a letra D. Deitá-lo de costa, com a cabeça de lado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico. Essa é a alternativa correta da questão 8, que fala... Ao cair da bicicleta, um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto. Aí fala que o atendimento mais adequado... O atendimento mais adequado de primeiros socorros à vítima, com suspeita de fratura na coluna vertebral e do pescoço é... Letra A é a correta. Vamos à próxima questão. Questão 9. Devido à tempestade, os cabos elétricos se romperam e estão sobre um carro com três passageiros. Nesta situação, o método indicado é... Letra A. Solicitar ajuda de outros motoristas para retirada do passageiro. Letra B. Retirar os passageiros após afastar os cabos com um cano de ferro. Letra C. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro. E a letra D. Retirar os cabos enquanto se aguarda o resgate. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro. Essa é a alternativa correta para evitar problemas com os passageiros. Problemas de choque elétrico. Vamos à próxima questão. Questão 10. São situações de emergência que interferem nas funções vitais, exceto... Letra A. Falta de respiração. Letra B. Falta de circulação. Letra C. Hemorragias graves. Letra D. Fratura fechada de braça. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. Fratura fechada de braça. Essa é a única que não é uma situação de emergência que interfere nas funções vitais. Quando eu falei exceto, fala-se que tem que marcar a alternativa incorreta. Então, a primeira aqui está correta. Falta de respiração. Letra B. Falta de circulação também está correta. Letra C. Hemorragias graves também está correta. Interferem. Todas elas interferem nas funções vitais. Questão 11. Diante da placa... Aqui temos a placa. E 24. Você entende que existe... Letra A. Uma passagem protegida elevada ou subterrânea para travessia da via por pedestre. Letra B. Uma área sinalizada onde você pode estacionar seu veículo. Letra C. Um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Letra D. Um aeroporto nas proximidades da via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Uma passagem protegida elevada ou subterrânea para travessia da via por pedestre. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa. Ponto de parada. Indica o local para... Letra A. Carga e descarga de mercadoria. Letra B. Parada de veículos de autoridades. Letra C. Estacionamento de táxi. Letra D. Parada dos veículos de transporte escolar. Letra E. Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra E. Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Questão 13. A placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros é... Letra A. Embarque e desembarque. Letra B. Ponto de parada. Letra C. Estacionamento regulamentado. Letra D. Área de estacionamento. Letra E. Educativa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. Ponto de parada. Vamos à próxima questão. Questão 14. A finalidade dos marcos quilométricos é informar aos usuários da via sua... Letra A. Distância do ponto mais próximo para abastecimento de seu veículo. Letra B. Localização em termos de distância do serviço telefônico mais próximo. Letra C. Localização em termos de distância em relação ao início da mesma. Letra D. Localização em termos de distância do socorro médico mais próximo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Vamos à próxima questão. Questão 15. As placas de identificação de rodovias em forma de brasão e nas cores preta e branca são de... Letra A. Regulamentação. Letra B. Educativas. Letra C. Orientação. Letra D. Advertência. E letra E. Indicação. Vejam a questão. É a alternativa correta é a letra... Letra E. Marque a letra E. Indicação. Vamos à próxima questão. Questão 16. Uma placa adequativa é identificada pelas cores... Letra A. Branca e azul em formato redondo. Letra B. Branca e preta em formato retangular. Letra C. Branca e verde em formato quadrado. Letra D. Branca e amarela em formato retangular. E letra E. Amarela e preta em formato retangular. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B. Marque a letra B. Branca e preta. E o formato retangular. Questão 17. Diante da placa... Aqui temos a placa. E 12. Você entende que... Letra A. Existe um aeroporto nas proximidades. Letra B. Existe um local com estabelecimento... ...onde você pode dormir. Letra C. Na área sinalizada, você pode estacionar seu veículo. Letra D. Encontrará um telefone à distância indicada na placa. E letra E. Encontrará um restaurante adiante. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marque a letra D. Encontrará um telefone à distância indicada na placa. Neste caso, a 1 quilômetro. Veja aqui. Encontrará um telefone. Vamos à próxima questão. Questão 18. Diante da placa, aqui temos a placa. E 18. Você entende que... Letra A. Local permitido para estacionamento de trailer. Letra B. Asilo para idosos nas proximidades. Letra C. Local ou ponto de parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Letra D. Aeroporto nas proximidades. E letra E. Local com hotel. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Local com hotel. Vamos à próxima questão. Questão 19. Diante da placa, aqui temos a placa I-21. Você entende que... Letra A. Pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Letra B. Existe um aeroporto nas proximidades. Letra C. Na área sinalizada, você pode estacionar seu veículo. Letra D. Existe uma passagem protegida, elevada ou subterrânea para atravessar ou dar via por pedestre. E a letra E. Existe uma área inundável, adiante. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Vamos à próxima questão. Questão 20. As placas que servem para indicar aos condutores e pedestres os locais onde os mesmos podem dispor dos serviços indicados são placas indicativas de serviços. Letra A. De apoio. Letra B. De ajuda. Letra C. Complementares. Letra D. Auxiliares. E letra E. Obrigatórios. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Marca a letra D. Auxiliares. Questão 21. Um dos cuidados que se deve ter periodicamente com o veículo é... Letra A. Verificar a água do sistema de freios. Letra B. Lavar os tapetes para evitar ferrugem. Letra C. Trocar a água do radiador mensalmente. Letra D. Lavar os pneus evitando derrapagens. E letra E. Verificar o nível do óleo do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra E. É verificar o nível do óleo do motor. Veja quando fala periodicamente. Isso aí é um dos cuidados com o veículo. É verificar o nível do óleo do motor. Vamos à próxima questão. Questão 22. O fluido de freio deve ser trocado. Letra A. A cada 3 mil quilômetros. Letra B. Conforme a recomendação do fabricante. Letra C. A cada 5 mil quilômetros. Letra D. Só quando houver vazamento. Letra E. Quando ao friar o sistema emitir um ruído. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Conforme a recomendação do fabricante. Então, o fluido do frio deve ser trocado. Vamos à próxima questão. Questão 23. A finalidade do óleo lubrificante do motor é... Letra A. Aumentar o atrito entre as peças. Letra B. Aquecer mais o motor. Letra C. Reduzir o atrito entre as peças. Letra D. Refrigerar o motor. Letra E. Melhorar a sua potência. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... C. Marca a letra C. É reduzir o atrito entre as peças. É a finalidade do óleo lubrificante do motor. Vamos à próxima questão. Questão 24. Caso o filtro de ar a seco esteja muito sujo. Bebe-se. Letra A. Lavá-lo com álcool. Letra B. Trocá-lo. Letra C. Limpá-lo com ar comprimido. Letra D. Lavá-lo com água destilada. E letra E. Mergulhá-lo em um banho de óleo. E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Trocá-lo. Vamos à próxima questão. Questão 25. Ao utilizar um veículo com motor ainda frio, deve-se... Letra A. Aguardar a temperatura ideal dos pneus antes de sair. Letra B. Aguardar a temperatura ideal do motor antes de sair. Letra C. Acelerar bastante para atingir a temperatura ideal. Letra D. Evitar aceleração bruscas. Letra E. Dar a partida mais lentamente. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. É evitar acelerações bruscas. Isso quando utilizar o veículo com motor ainda frio. Então, deve-se evitar acelerações bruscas. Vamos à próxima questão. Questão 26. Em relação aos pneus do veículo, deve-se... Letra A. Fazer o dízio somente quando trocá-los. Letra B. Andar somente no asfalto. Letra C. Calibrá-los de acordo com as orientações do fabricante. Letra D. Lavá-los periodicamente para evitar derrapagem. Letra E. Calibrá-los a cada 5 mil quilômetros. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marca a letra C. Calibrá-los de acordo com as orientações do fabricante. Vamos à próxima questão. Questão 27. Para prolongar a vida útil dos pneus, deve-se... Letra A. Calibrá-los a cada 5 mil quilômetros. Letra B. Acelerar rápido em cada saída. Letra C. Aquecí-los sempre antes de sair. Letra D. Retardar as esfriadas. Letra E. Fazer rodízio periodicamente e mantê-los alinhados e balanceados. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Fazer rodízio periodicamente e mantê-los alinhados e balanceados. Isso para prolongar a vida útil dos pneus. Vamos à próxima questão. Questão 28. A baixa calibragem dos pneus pode causar... Letra A. Aumento da vida útil dos pneus. Letra B. Facilidade no giro do volante. Letra C. Perda do balanceamento correto. Letra D. Maior desgaste. Letra E. Maior conforto aos ocupantes do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. Maior desgaste. Isso referente à baixa calibragem dos pneus. Pode causar maior desgaste. Vamos à próxima questão. Questão 29. Tendo verificado que é necessário completar o nível de água da bateria de seu veículo, você coloca... Letra A. Solução para baterias. Letra B. Água oxigenada. Letra C. Água destilada. Letra D. Água boricada. Letra E. Aditivo especial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Marca a letra C. Água destilada. Vamos à próxima questão. Questão 30. O nível de água da bateria do seu veículo está baixo. Para completá-lo, você coloca água... Letra A. Em alguns polos de forma alternada. Letra B. Apenas nos polos das extremidades da bateria. Letra C. Nos polos de cada elemento da bateria, sem que transbordem. Letra D. Nos polos de cada elemento da bateria, até que transbordem. E letra E. Em volta da bateria. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Marca a letra C. E. Nos polos de cada elemento da bateria, sem que transbordem. Iniciar o nosso simulado. Questão 1. Uma forma segura de um condutor agir ao se aproximar de um cruzamento é... Letra A. Reduzir a velocidade. Letra B. Manter a mesma velocidade. Letra C. Parar o veículo. Letra D. Aumentar a velocidade. Veja a questão. Alternativa correta é a letra... Letra A. Reduzir a velocidade. Questão 2. Uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Destina-se aos veículos de maior velocidade e ultrapassagem às faixas letra A do centro, letra B da direita, letra C da esquerda e letra D com circulação menor de veículos. E a alternativa correta é a letra C da esquerda. A faixa da esquerda é para os veículos de maior velocidade e também para as ultrapassagens. Vamos à próxima questão. Questão 3. Para virar a esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito. No perímetro urbano, o condutor deverá... Letra A. Aproximar-se o máximo da margem direita da via. Letra B. Apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente. Letra C. Buzinar antes de efetuar a manobra. Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Veja que está falando sobre vias de sentido duplo. Vamos à próxima questão. Questão 4. Em rodovia sem local apropriado para retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo. Letra A. Letra A. A esquerda da pista. Letra B. No acostamento. A direita. Letra C. No centro da pista, na faixa divisória dos fluxos. Letra D. A direita da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. No acostamento. A direita. Questão 5. Os veículos que desenvolvem velocidade menor em vias com duas ou mais faixas, sinalizadas para 80 km por hora, devem letra A transitar na faixa da direita, letra B aumentar a velocidade, letra C transitar com o pisca alerta ligado, letra D transitar na faixa da esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A transitar na faixa da direita. Questão 6. A atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica, letra A dirigir redobrando os cuidados, letra B dirigir somente se estiver acompanhado, letra C tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir, letra D não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Questão 7. Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente? Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Letra B. Remover a vítima. Letra C. Não sinalizar o local do acidente. Letra D. Movimentar o acidentado e aumentar seus ferimentos. E a alternativa correta é a letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Questão 8. O serviço, o veículo, perdão, o veículo automotor é um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Contribui para a poluição da atmosfera. Letra A. O atrito dos pneus com o solo. Letra B. Evaporação do combustível do tanque. Letra C. Sistema de descarga de efeito uso. Letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Tanto a letra A. O atrito dos pneus com o solo. contribui para a poluição da atmosfera. A evaporação também do combustível do tanque também vai contribuir para a poluição da atmosfera. E o sistema de descarga de efeito uso também vai contribuir. Então, todas as afirmativas acima estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 9. Letra D. Malfuncionamento do automático de partida. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Aumento do consumo de combustível. Questão 10. Qual elemento que interfere de forma ativa no trânsito? Letra A. O veículo. Letra B. O tempo. Letra C. A via. Letra D. O homem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. O homem. O homem que é quem interfere de forma ativa. Questão 11. Diante da placa. Aqui temos a placa. E 24. Você entende que existe. Letra A. Uma passagem protegida elevada ou subterrânea. Para travessia da via por pedestre. Letra B. Uma área sinalizada onde você pode estacionar seu veículo. Letra C. Um posto de socorro médico junto ou próxima via. Letra D. Um aeroporto nas proximidades da via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Uma passagem protegida elevada ou subterrânea. Para travessia da via por pedestre. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa. Ponto de parada. Indica o local para. Letra A. Carga e descarga de mercadoria. Letra B. Parada de veículos de autoridades. Letra C. Estacionamento de táxi. Letra D. Parada dos veículos de transporte escolar. Letra E. Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra E. Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiro. Questão 13. A placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiro é. Letra A. Embarque e desembarque. Letra B. Ponto de parada. Letra C. Estacionamento regulamentado. Letra D. A área de estacionamento. Letra E. Educativa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Ponto de parada. Vamos à próxima questão. Questão 14. A finalidade dos marcos quilométricos é informar aos usuários da via sua... Letra A. Distância do ponto mais próximo para abastecimento de seu veículo. Letra B. Localização em termos de distância do serviço telefônico mais próximo. Letra C. Localização em termos de distância em relação ao início da mesma. Letra D. Localização em termos de distância do socorro médico mais próximo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. C. Marca a letra C. Localização em termos de distância em relação ao início da mesma. Vamos à próxima questão. Questão 15. As placas de identificação de rodovias em forma de brasão e nas cores preta e branca são de... Letra A. Regulamentação. Letra B. Educativas. Letra C. Orientação. Letra D. Advertência. E letra E. Indicação. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra E. Marca a letra E. Indicação. Vamos à próxima questão. Questão 16. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Branca e preta. E o formato retangular. Questão 17. Diante da placa. Aqui temos a placa. E 12. Você entende que... Letra A. Existe um aeroporto nas proximidades. Letra B. Existe um local com estabelecimento onde você pode dormir. Letra C. Na área sinalizada, você pode estacionar seu veículo. Letra D. Encontrará um telefone à distância indicada na placa. E letra E. Encontrará um restaurante adiante. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. Encontrará um telefone à distância indicada na placa. Neste caso, a 1 quilômetro. Veja aqui. Encontrará um telefone. Vamos à próxima questão. Questão 18. Diante da placa. Aqui temos a placa. E 18. Você entende que A. Letra A. Local permitido para estacionamento de trailer. Letra B. Asilo para idosos nas proximidades. Letra C. Local ou ponto de parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Letra D. Aeroporto nas proximidades. E letra E. Local com hotel. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Local com hotel. Vamos à próxima questão. Questão 19. Diante da placa. Aqui temos a placa I-21. Você entende que... Letra A. Pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Letra B. Existe um aeroporto nas proximidades. Letra C. Na área sinalizada, você pode estacionar seu veículo. Letra D. Existe uma passagem protegida, elevada ou subterrânea para atravessar ou dar via por pedestre. E a letra E. Existe uma área inudável. Adiante. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Vamos à próxima questão. Questão 20. As placas que servem para indicar aos condutores e pedestres os locais onde os mesmos podem dispor dos serviços indicados são placas indicativas de serviços. Letra A. Letra A. De apoio. Letra B. De ajuda. Letra C. Complementares. Letra D. Auxiliares. Letra E. Obrigatórios. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Auxiliares. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A. Com muitas fraturas. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Respirando com muita dificuldade. Essa é a alternativa correta quando a vítima que deverá receber os primeiros socorros estiver respirando com muita dificuldade. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é. Letra A. Atrás do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. No pescoço. Esse é o melhor local no corpo para verificar. A pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23. Uma vítima estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, Letra A. Retirar o cinto de segurança. Letra B. Esperar que recobre a consciência. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. E se for banco reclinável, Incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Isso aí é que se deve-se, em primeiro lugar, Quando a vítima, veja aqui, Quando uma vítima está inconsciente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 24. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém, Significa, Letra A, evitar ser chamado como testemunha. Letra B, socorrer somente durante o dia. Letra C, usar uma luva em cima da outra. Dois pares. Letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Isso aí é a alternativa correta. Quando é para prevenir-se. Quando for prestar um socorro a alguém, Então, tem que evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vamos à próxima questão. Questão 25. Para transportar por meio próprio uma vítima que está gritando de dor. A atitude correta é... Letra A, acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra B, dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima. Letra C, imobilizar a vítima antes do transporte. E a letra D, jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C, imobilizar a vítima antes do transporte. Essa é a alternativa correta. Quando a vítima está gritando de dor. A atitude correta é... Imobilizar a vítima antes do transporte. Vamos à próxima questão. Questão 26. O procedimento correto quando um motociclista está caído com o capacete na cabeça é... Letra A, remover o capacete se ele estiver consciente. Letra B, remover o capacete se ele estiver inconsciente. Letra C, ajudá-lo a erguer-se do chão. Letra D, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 27. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se... Letra A, fazer compressas geladas no local da dor. Letra B, fazer compressas quentes no local da dor. Letra C, esperar a chegada do resgate. Letra D, dar remédio para a dor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C, marca a letra C, deve-se, quando a vítima estiver gritando com muita dor, esperar a chegada do resgate. Letra C. Vamos à próxima questão. Questão 28. O que se deve ser levado em consideração como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente? Letra A. O sangramento das feridas. Letra B. Uma possível fratura de osso. Letra C. Uma possível parada cardíaca. Letra D. A obstrução das vias aéreas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. A obstrução das vias aéreas. Esse é que deve ser em primeiro lugar. É prioridade. Fala prioridade. É em primeiro lugar. Vamos à próxima questão. Questão 29. Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro. Perdiu a consciência e depois acordou dizendo que está bem. Como proceder? Letra A. Levar ao hospital somente se precisar de curativo. Letra B. Não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem. Letra C. Deve sempre levar a pessoa ao hospital. E a letra D. Deixar que fique acordada durante 24 horas. Vejam a questão. E a alternativa correta... É a letra C. Marca a letra C. Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 30. Com uma pessoa atropelada numa via, a atitude correta será... Letra A. Remover a pessoa para a calçada. Letra B. Anotar a placa do carro. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Chamar algum parente da vítima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Sempre. Isso é em primeiro lugar. É a atitude correta. Com uma pessoa atropelada. Numa via. Questão de número 1. Sobre a lei 14.071 de 2020, que é a nova lei, no artigo 10, no parágrafo 5º, compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, atuar como... Letra A. Secretário Executivo do DETRAN. Letra B. Secretário Executivo do CONTRAN. Letra C. Secretário Executivo do DETRAN. Letra D. Secretário Normativo do CONTRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marca a letra B. Secretário Executivo do CONTRAN. Essa é a alternativa correta. Esse é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito. Veja aqui, a palavra já está falando aqui, executivo. Questão 2. O novo Código de Trânsito separa a pontuação da carteira de habilitação de acordo com a gravidade de cada infração que o motorista cometer no período de 12 meses. Letra A. Limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Letra B. Limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima. Letra C. Limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssima. E letra D. Todas acima estão corretas. Vejam a questão. Veja as alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Todas acima estão corretas. Significa que todas as alternativas acima estão corretas. Então, a alternativa A. Limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Na letra B. Limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima. E a letra C. Limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas. Vamos à próxima questão. Questão 3. Para motoristas profissionais, o limite será de... Letra A. 40 pontos, independente do tipo de infração que venha a cometer. Letra B. No entanto, sempre que atingir 30 pontos, terão a liberação para fazer o custo de reciclagem no período de 12 meses. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. Letra D. As alternativas A e B estão incorretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marque a letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, está correto. Para motoristas profissionais, o limite será de 40 pontos, independente do tipo de infrações que venha a cometer. No entanto, sempre que atingirem 30 pontos, terão a liberação para fazer o custo de reciclagem no período de 12 meses. Então, essas duas aqui estão corretas. Então, marca a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 4. Infrações leves e médias serão... Letra A. Sujeitas a advertência ao invés de multa. Letra B. Apenas para motoristas sem reincidências semelhantes nos últimos 12 meses. Letra C. Apenas para motoristas sem reincidências semelhantes nos últimos 6 meses. E a letra D. Apenas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Apenas a alternativa A e B estão corretas. Cuidado aqui na palavra apenas. Aqui é uma pegadinha. Mas está correta, viu? A letra A. Infrações leves e médias serão sujeitas a advertência ao invés de multa. Já com a nova lei. E a letra B. Apenas para motoristas sem reincidências semelhantes. Significa que é infrações semelhantes nos últimos 12 meses. Vamos à próxima questão. Questão 5. O novo Código de Trânsito Brasileiro aumentou de 5 para 10 anos. O tempo de validade da CNH para condutores com até. Letra A. 50 anos de idade. Letra B. Mantendo a renovação a cada 5 anos para motorista entre 50 e 70 anos. Letra C. E a cada 3 anos para os que estiverem acima dos 70 anos. Letra D. As alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. As alternativas acima estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 6. A nova lei também cria o registro nacional positivo de condutores. com o objetivo de letra A. Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 12 meses. Letra B. Letra B. Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 6 meses. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a letra correta, a alternativa correta é a letra A. Cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 12 meses. Essa letra A aqui está errada aqui. Aqui é a alternativa B. Então, a alternativa correta é a letra A. Esse é o objetivo da lei, dessa nova lei. É criar um registro nacional positivo de condutores. Vamos à próxima questão. Questão 7. Uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar Letra A. O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Letra B. O registro negativo para não dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Letra C. O novo código para beneficiar os infratores. Poderão usar o novo código para beneficiar os infratores. E letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Então, é uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar O registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Vamos à próxima questão. Questão 8. O exame toxicológico fica como obrigatório para letra A. Motoristas profissionais das categorias C, D e E, que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Letra B. Motoristas profissionais das categorias D e E, que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Letra C. Motoristas profissionais das categorias C, D e E, e os que transportam cargas perigosas. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Motoristas profissionais das categorias C, D, E e E. Também está contendo aqui na questão. Que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Essa é a alternativa correta. Leiam bem essa questão para gravar, para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 9. Pelo novo código de trânsito, que é o CTB, os faróis, letra A, precisarão estar acesos durante o dia. Letra B. Apenas em rodovias de pistas simples. Letra C. Precisarão estar acesos durante o dia apenas em rodovias de pistas simples. Letra D. Todas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Precisarão estar acesos durante o dia apenas em rodovias de pistas simples. Cuidado aqui. A palavra apenas, mas é a resposta correta. Ele vai, os faróis, sendo em pistas simples, vai ser preciso usar o farol durante o dia, pelo novo código de trânsito. Essa é uma alteração que está prevista. Vamos à próxima questão. Questão 10. A idade mínima para andar nas garupas das motos passará de... Letra A. 7 para 10 anos. Letra B. 5 para 10 anos. Letra C. 5 para 12 anos. Letra D. 10 para 12 anos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. 7 para 12 anos. Antes era 7 anos. Agora, com a nova lei, a idade mínima vai ser de 10 anos. Isso para andar nas garupas das motos. Veja que está falando sobre motos. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão 11. Ao examinar os faróis, devemos avaliar o... Letra A. Carburador. Letra B. Alinhamento e regulagem. Letra C. Sistema de direção. Letra D. Sistema elétrico. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Sistema elétrico. Questão 12. O componente do veículo que é responsável por aumentar a voltagem elétrica do sistema é... Letra A. O carburador. Letra B. A bomba de gasolina. Letra C. A injeção eletrônica. Letra D. A bobina. A alternativa correta é a letra D. A bobina. É o componente do veículo que é responsável por aumentar a voltagem elétrica. Vamos à próxima questão. Questão 13. A peça que fecha a parte inferior do motor e serve como reservatório e coletor de óleo lubrificante. Chama-se letra A. Cárter. Letra B. Tampão. Letra C. Tanque de combustível. Letra D. Pistão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Cárter. Questão 14. Transportar irregularmente crianças constitui infração. Letra A. Grave. Letra B. Gravíssima. Letra C. Leve. Letra D. Média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Gravíssima. Aqui eu vou passar uma dica. Sempre que, numa questão, falar sobre transportar, no caso aqui em regulamento, crianças constitui infração. Sempre que falar em infração, vocês observam se pode causar um acidente de trânsito. Neste caso aqui, transportar irregularmente crianças pode causar um acidente de trânsito. Pode causar até uma morte de uma criança ou de várias crianças. Então, falou em infração e pode causar um acidente, pode marcar a gravíssima, sem medo de errar. Letra B. Estamos à próxima questão. Questão 15. Utilizar veículo em via pública para demonstração de perícia constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Letra C, veja uma questão. Que a alternativa correta é a letra B, gravíssima. Veja de novo que pode causar um acidente de trânsito. Utilizar o veículo em via pública para demonstração de perícia constitui infração. Gravíssima. Por quê? Porque pode causar um acidente. Toda infração que pode causar um acidente pode marcar a gravíssima, sem por cento de acerto. Vamos à próxima questão. Questão 16. Buzinar em desacordo com o regulamento constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, leve. Sempre que aparecia uma questão, aqui é uma dica. Estou falando em buzina. Nesta questão, Buzinar em desacordo. Falou em buzinar, em buzina. Falou também em faróis. Também. Pode marcar a leve. Pode marcar leve, sem medo de errar. Vamos à próxima questão. Questão 17. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo, nas curvas e aclives, sem visibilidade suficiente, será punido com... Letra A, retenção do veículo e multa. Letra B, apreensão do veículo e multa. Letra C, recolhimento do veículo ao depósito do DETRAN. E letra D, multa cinco vezes. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Multa cinco vezes. E essa também é uma infração gravíssima. Veja que pode acontecer um acidente. Ultrapassar pela contramão, nas curvas e aclives, sem visibilidade suficiente. Letra D, multa cinco vezes. Vamos à próxima questão. Questão 18. Quando o condutor ultrapassar pela contramão, outro veículo nos cruzamentos terá como penalidade. Questão 18. A distância de reação é definida como... Letra A, o reflexo do momento em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou no freio. Letra B, aquela que permita ao condutor uma manobra de emergência. Letra C, soma da distância de segmento com a distância de frenagem. E letra D, soma da distância de parada com a distância de frenagem. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra A, distância de reação. É definida como o reflexo do momento em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou no freio. Questão 19. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A, parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Letra C, aproximar o veículo do meio frio para embarque e desembarque de passageiros. Letra D, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam próximos de passar um pelo outro. Vejam a questão. Letra D, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam próximos de passar um pelo outro. Questão 20. Letra D, o condutor que deixar de manter a distância de seguimento entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente, está cometendo. Letra A, uma falta leve, que deve ser relevada se não provocar acidente. Letra B, uma infração de trânsito que será punida com retenção do veículo. Letra C, falta de educação e cortesia. Letra D, uma infração de trânsito grave, que será punida com multa. Letra D, uma infração de trânsito grave.